Fala galera, quem fala é o Victor do canal Inutilizando e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito legal sobre os melhores heróis dessa temporada do Legend of the Ace Para você subir de elo Mas galera, se caso tiver algum ruidinho aqui no fundo, eu tento acelerar a edição É porque eu tô com o ventilador ligado, porque aqui em BH tá muito quente e tá impossível de ficar sem ventilador Mas não dê mais, bora que bora, já deixa o seu like, se inscreve no canal Mas caso não for inscrito, bora compartilhar esse vídeo para geral das comunidades do Legend of the Ace Porque o Legend of the Ace tá bombando aqui no canal e bora que bora Bora lá, já falei muito bom nesse vídeo né, mas vamos lá pro primeiro herói Na verdade não é o primeiro herói, é a nossa primeira heroína É uma heroína muito querida e já tá bem antiga aqui no Legend of the Ace E ela sempre continua ali no meta ou como heroes bons Mas nessa lista que eu quis focar em alguns heroes de várias classes diferentes Eu escolhi como a nossa primeira heroína pra você subir de elo lá no top lane Lá no solo, né, lá solo Q, tranquilinho, quando você tiver na solo lane lá A nossa querida Brenda Mente É verdadeiramente uma hero muito boa pela questão da velocidade de movimento dela A velocidade de ataque dela e a ult dela Aqui no late game ela consegue ter uma ult muito grande Uma ult que dá pra você pegar um pentakill somente numa ultada A Brenda Mente é uma ótima heroína pra você jogar no top Você jogar na solo lane e também jogar lá na jungle Mas ela não é tão usada na jungle sim É a mais específica lá pro top A nossa próxima heroína querida é a Shipton Nossa querida suporte Eu quis pelo menos deixar uma suporte aqui Porque o jogo não foca tanto nessas classes Mas pelo menos a Shipton é uma suporte que dá pra você jogar na solo Q Dá pra você jogar sozinho Pelo fato dela dar dano Se você fizer um deck Um sistema de runas pra ela focada em dano Você vai dar bastante dano Isso vai te ajudar bastante a jogar a solo Q Então a Shipton é uma excelente opção pra tu jogar na solo lane Na solo lane não, né Na solo Q Ajudar o seu ADC a ficar grande e ajudar seu time em si Porque ela dá muito dano e muita regen de vida A nossa próxima heroína querida é a nossa querida e linda Takeko É uma herreira que eu não preciso nem falar muito, né Ela é explosão Ela é baseada em explosão, velocidade de movimento, velocidade de ataque e combo Tem que saber combar E com isso pra você combar tem que fazer um sistema de decks exclusivo pra ela Porque ela vem com umas cartas exclusivas pra ela Você tem que usar essas cartas pra você ter uma Takeko boa Pra você ter uma Takeko forte Se você não viu um vídeo ainda meu da Takeko O vídeo vai estar no card acima Onde eu explico basicamente como jogar com essa heroína O vídeo tá bem legal, bem massa A Takeko é usado tanto na jungle e tanto na solo lane no top, tá bom? Nossa próxima heroína é a nossa querida Mochizuki Ela não precisa nem te falar Aqui no card acima novamente vai ter uma série de vídeos Onde eu explico como a Mochizuki é uma ótima heroína Ou como dá pra você pegar lendário com esta heroína Já consegui pegar lendário em umas 3 seasons somente chegando na solo Q Com essa heroína é uma heroína muito boa Com muita velocidade de ataque e dá pra você fazer crítico ou penetração de habilidade Eu prefiro fazer crítico com ela e velocidade de movimento e roubo de vida Com uma runa que se você colocar uma redução de regarga Dá pra você usar tonalidade com ela Dá pra você fazer também a runa de trovão com ela é muito boa Roubo de vida com ela é sensacional Ela é uma heroína muito boa Que no caso é uma jungle que dá pra você finalizar as TF Ela é uma jungle onde você vai focar em fazer os objetivos em equipe Seu equipe vai tá lá brigando pela TF Ou por algum objetivo você vai chegar lá e estourar os caras, entendeu? Então a Mochizuki é uma heroína sensacional Ela não precisa me alongar muito aqui Porque todo mundo já conhece a nossa trajetória com ela Eu tenho mais de 500 partidas com ela Então a Mochizuki é uma heroína sensacional O nosso próximo herói é o nosso Tesla Outro jungle só que ele tem uma função um pouco diferente Ele é um jungle mais finalizador de TF Ele é um jungle mais iniciador de TF Não um finalizador, ele é iniciador de TF Como assim iniciador de TF ou finalizador de TF Como eu citei lá na Mochizuki Ela é finalizador de TF porque a ult dela é propriamente você abrir E pegar o cara lá na frente com pouca vida Estilo que o Anubis faz mais ou menos Só que a Mochizuki é mais objetiva nisso Já o Tesla, a ult dele é em área Uma ult onde estuna os caras e dá bastante dano Então você tá lá, os caras vai lá, tá todo mundo no mid lane Se o Tesla vir pular em cima de todo mundo Ele vai abrir a TF pro seu time Vai dar stun com o raio dele Vai conseguir flechar pra frente com a primeira BDF dele Vai dar um stun com a ult dele E vai conseguir fazer ou pegar um penta Dependendo de como ele tiver com bastante farm Ou conseguir fazer a possibilidade do ADC dele Ou de alguém da equipe dele pegar um penta Então o Tesla é um jungle sensacional Pra você que gosta de iniciar essa TF Diferente de quem gosta de jogar com a Mochizuki Diferente de quem gosta de jogar com a Mochizuki Que é aquele cara que finaliza a TF Agora estamos chegando nos, finalmente, nos últimos Heroes Estamos chegando aqui no Odin É um Hero muito forte É o único Hero aqui do Lange of East Que é híbrido Que dá muito dano E que tanca muito Então nem muito falar no Odin É um Hero pra soloque Um Hero que dá pra jogar tanto no bot E tanto no top Pra ser suporte ou tanque Pra dar dano Ou pra defender É um Hero completamente completo Desculpa a redundância Mas Ele é um Hero sensacional Todos os Heroes que estou citando aqui São Heroes bons que dá pra você jogar na soloque Só que esse O Odin é o mais equilibrado Tanto no dano Quanto no ataque A nossa próxima Heroína É uma Heroína sensacional também Pra mim Ela é a Maga mais forte do jogo Logicamente É uma Maga perfeita Aqui dentro do jogo Uma Maga que vai cauterizar quando um Suporte Quando um assassino Ou quando um ADC for gankar ela Caso que ela dá stun com a sua habilidade Ou quando estiver na TF Ela consegue pegar um Pentakill Por causa que cada Se você fizer a carta certa Logicamente Cada Herói que ela matar Vai restartar as habilidades dela Então ela consegue pegar um Penta Quadra Triple Quantos skills você conseguir Depende da sua habilidade Logicamente Mas a HESHA É uma Support Barra mid Muito boa Porque como assim eu falo Support Barra mid Porque hoje em dia o pessoal usa ela Muito como suporte também Pelo fato dela ter muito stun Então a HESHA Ela se encaixa Em essas duas Funções Dentro do jogo E agora chegando nos quatro Últimas A nossa querida Belonha Ela que foi Buffada nessa Season Então né Logicamente ela está Dentre as ADCs mais fortes do jogo Dá muito Speed Attack É uma ult muito boa né Uma das melhores ult De ADCs Na minha opinião Pelo fato da ult dela Petrificar Prender Amarrar Os adversários Então isso é muito bom Na hora da TF E por causa das cartas especiais dela Essa ult dela fica muito útil Porque O espaço dela Onde ela acerta os inimigos Aumentam bastante Então se você stunar Pegar velocidade de movimento E tiver um grande ciclo Para acertar os adversários Você consegue matar todo mundo Que estiver preso Nesse Nessa Stun Por causa que O negócio que ela ataca Passa de um para o outro Então passa Para os caras da frente Não sei se consegui explicar muito bem Mas a Bela É uma Hero Muito boa Ela é muito sensacional também Agora em terceiro lugar Ela é uma dos melhores Para você subir de elo Aqui no Lens Nessa temporada Eu não podia esquecer da nossa querida Newt A Newt é muito forte Ela no late game Ela fica praticamente impossível De segurar Num 1v1 Contra ela Para mim Na minha opinião Nenhum ADC Consegue bater de frente com ela E nenhum assassino Consegue bater de frente Eu estou pensando aqui Nenhum assassino consegue bater de frente com ela No 1v1 Num 1v1 comum Padrão Só os dois Todo mundo full Isso e aquilo Eu acho muito difícil Um ADC Ou um assassino sair Vivo com ela Tem uns casos Lógico que vai ter casos De Mochizukes Ou de Tesla Ou até da Bastet Ou até do Odicioso Porque aí vai muito de Ruminas De decks Isso e aquilo Mas o late game dela Também é muito forte E um cara que tem uma deck bom E uma runa boa com ela E tem uma habilidade grande com ela Quando chega no late game É praticamente GG Agora finalizando já aqui a lista Esse é o penúltimo hero dessa lista É a nossa nova heroína A Bastet A deusa dos gatos Ela é uma hero sensacional Eu gostei dela Eu voltei a jogar o jogo graças a ela Eu voltei a me animar com o Legend of Ace por causa dela Porque eu gostei muito da heroína Ela trouxe uma esperança minha de dias melhores no jogo Ela é uma heroína que nunca antes teve uma heroína parecida com ela Ela anda nas paredes Ela tem uma movimentação muito interessante Ela consegue rodar o mapa muito rapidamente A ult dela é muito boa Ela consegue flechar pra frente e flechar pra trás E ela dá uma explosão muito grande E a segunda habilidade dela A segunda habilidade dela Dá um roubo de vida sensacional E ela é uma das poucas jungles Tirando o Odisseus Que a gente vai falar dele ainda Que consegue fazer o pitch solando sozinho Então ela e o Oddie São muito bons pra fazer isso Já falando do Oddie O nosso primeiro hero aqui pra você subir de elo nesta season É o nosso querido O nosso querido Odisseus Pra mim tem várias e várias seasons Que Odisseus é o mais forte pra mim Por causa que eu... Sabe? Ele é um dos poucos heroes Que tem essa função Que tem essa movimentação E que tem essa qualidade de Esplitar E dar dano E fazer os objetivos Solar os objetivos São poucos heroes Que tem essa qualidade Que tem esse poder de solar o pitch E conseguir fazer o dragão Sem os adversários perceberem Eles são poucos heroes Que conseguem bater e escapar E ter uma ult tão forte assim Então por mais que ele não seja aquele hero Tão power Tão destruidor Um cara que sabe jogar de Odisseus Que tem aquele Odisseus Bem trabalhadinho Que tem um deck bom Que tem uma runa boa Que tem uma boa movimentação Um pouquinho de noção De mapa O cara vai destruir a partida Se o time seguir as causas de um Odisseus O time certamente vai ganhar E o Odisseus é um hero muito bom pra você que quer Jogar solo e carregar sempre as partidas Ele também Eu não coloquei nessa lista aqui Mas também tem a Oakley Que é muito boa Então heroes assim São heroes que você tem que jogar Todos esses heroes aqui Você pelo menos tem que saber jogar Pelo menos com 5 Desses aqui Pra você conseguir sair do bronze E conseguir pegar um aço Um desafiante Isso é muito importante Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Comente aí se caso você não gostou De algum hero Que estava aqui nessa lista E se não tinha um hero Que você imaginou Que poderia ter Lembrando que esse vídeo aqui foi feito pra lhe informar Eu espero que você tenha gostado Lembrando que os vídeos do Link Já fez voltou aqui no canal Bora que bora Se inscreva no canal se caso não for inscrito Até semana que vem E eu fui Tchau